Boa tarde Murilo, boa tarde Bernardo, boa tarde meus amores. Boa tarde Gustavo, Gustavo ontem não veio e a professora sentiu só. Boa tarde professora, boa tarde Cauã, boa tarde Icaro, professora, Isabel, oi, boa tarde Miguel, boa tarde Júlia. Boa tarde professora, eu tenho aula de ciência, meu amor, muito bem. Meu irmão me ajuda a procurar. É, você e seu irmão estão fazendo uma dupla dinâmica, dupla de sucesso. É, só que o meu irmão que faz aula na tarde. É. Ou eu. Boa tarde Beatriz, Cecília, Tainá, boa tarde William, Murilo, Helena, começou comigo agora. Boa tarde. Boa tarde Pedro, Antônio tá entrando. Meus amores, olha só, boa tarde Alva. Vamos iniciar lá nossa aula lá, né? Boa tarde. Já deu nosso horário. Caderno de ciências. Vamos lá. Tá sim. Aula 12, 12 do 3 de 2021, vídeo aula de ciências, turma primeiro ano A e B. Professora Daniela Gislene, colégio Noemi Campos. A parte que nós vamos escrever. Peraí que tá uma criança querendo entrar. A parte que nós vamos escrever. Ah, meu Jesus, não acredito que travou. Vamos lá. Computador parece que tá querendo dar problema de novo. Tá sim, meus amores. Registre no caderno. Aula de ciências, 12 do 3 de 2021. Olha só, meus amores. A professora agora vai mostrar pra vocês aqui. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui em vocês. Vou compartilhar aqui. Vamos ouvir a sua mãe, professora. Eu conheço. Você conhece a sua mãe? Eu também. Eu conheço a mãe. Eu também conheço a mãe. Que bom. Eu vi essa música quando eu era pequena. Você viu quando você era pequena. Professora. Eu também conheço a sua mãe. Meus amores, então vamos voltar lá. Professora. Oi. Ele tava com o microfone ligado. Isso mesmo. Como? Ele tava com o microfone ligado. Quem tava com o microfone ligado? O William. Ah, tá. Vamos lá, meus amores. Olha só. Na hora que a gente for passar, quando a professora for passar musiquinha ou alguma coisa lá na outra plataforma, vocês desligam o microfone pra todo mundo ouvir direitinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui continuar. Olha só. A metamorfose dos anfíbios. O sapo, ele é um anfíbio e ele tem uma grande importância para o nosso ecossistema. Olha só como é que ele nasce. Ele nasce primeiro os ovinhos. Cada ovinho desse aqui, cada ovo desse aqui, vai dar um girino, uma larva que vai virar um girino, que vai virar, vai crescer até virar um rão sapadudo. Olha só. Começa com o ovinho, depois ele vira larva. Olha só. A larva dele é semelhante à larva dos mosquitinhos. Olha só. Ele tem um rabinhozinho, ó. Igualzinho um mosquito da dengue. Tem aquela, parecendo uma minhoquinha. Então, quase igual, né? Porque esse aqui, ele tem uma cabecinha mais chata. Aí, depois, ele vira um girino. Olha só. O girino tem essa cabeça aqui com o olho e um rabinho maior. com brancas externas. Olha só. Depois, ele vira um girino. Depois, ele continua aqui, ó. Vira um girino, mas já começam a nascer as patinhas. Então, antes dele virar um marrão sapo, ele já começa a nascer os membros dele aqui, ó. Depois, ele vira um marrão ou um sapo. Mesmo assim, ele ainda não tá um sapo adulto. Percebe que aqui, que ele vira um marrão ou um sapo adulto. E aí, ele já tem pintinho. Ele já tá todo formadinho aqui, ó. Ele já tá prontinho pra assustar quem tem medo de sapo. Então, vamos lá. Agora, vamos ouvir aqui um pouquinho sobre a vida dele, olha. Sapo. Vida na água. A importância dos sapos para uma agricultura sustentável. Ou seja, o sapo é feinho. Algumas pessoas acham ele feio, outras pessoas acham ele bonito, né? Mas ele tem uma grande importância. Independente do que eu pense dele. Se ele é bonito, se ele me assusta, se ele é feio. Ele tem uma grande importância. Por isso, a gente não deve matar os sapos. Tem gente que tem tanto medo que quando vê um sapo quer matar, mas não pode. Olha só. A água é um dos principais recursos naturais existentes na Terra. Sem a água, todos nós vamos morrer. Todos nós precisamos muito de água. E aqui tá assim. Sendo essencial para o desenvolvimento de várias espécies. Uma das formas de vida que depende desse recurso são os anfíbios. Sapos, pererecas e rãs. O anfíbio é a espécie do sapo, né? É como se fosse a raça dele, né? O que é que ele é classificado, né? Os quais têm uma parte de seu desenvolvimento na água. Os anfíbios são sensíveis a ambientes poluídos e alterações climáticas. Sua existência pressupõe o ambiente equilibrado. Ou seja, eu não sei se os papais de vocês é que vão lembrar, vocês não. Antigamente, né? Quando eu era criança, isso deve que acontecia. Onde que o papai e a mamãe viviam, tinha mais sapo. Eu lembro que, mesmo aqui, eu sempre morei em cidade, mas mesmo aqui na cidade, de vez em quando aparecia sapo. Hoje, a gente só vê sapo no interior. Só no local onde tem mais verde. Professora, posso fazer xixi? Pode, rapidinho. A gente só vê o sapo hoje só no interior. Na cidade, é quase que impossível de ver um sapo ou uma rapa. Por quê? Porque aqui está falando aqui, olha, os anfíbios são sensíveis a ambientes poluídos e alterações climáticas. Sua existência pressupõe um ambiente mais equilibrado. Porque o local que a gente vive na cidade não é um ambiente muito equilibrado, é um ambiente muito poluído. Então, hoje é quase que impossível ver sapo, a não ser nesses locais que tem mais mato, local que tem mais verde, local que não tem, a gente não vai encontrar sapo. Mas eu sempre morei aqui, nessa região aqui. Quando eu era criança, aqui era um ambiente mais equilibrado, de vez em quando eu entrava um sapo dentro da minha casa. Além disso, eles são considerados biocontroladores de inseto e praga. Por que que hoje nós temos tanto problema com o mosquito da dengue? Por que que hoje, até hoje, nós não conseguimos enradicar isso? Até hoje, nós não conseguimos acabar com a Aedes aegypti. Por quê? Porque o nosso ecossistema está desequilibrado. A nossa cidade está muito poluída. Olha só. E como ele é um biocontrolador de inseto e praga, onde tem sapo, não vai ter mosquito da dengue. Podendo ser úteis na diminuição do uso de agroquímicos em lavouras. Ou seja, o agricultor que tem sapo lá na lavoura dele, tem sapo em rios próximos, ele não vai precisar de usar muito química na maçã que a gente come, nas uvas que eles plantam. Por quê? O sapo, ele vai comendo praga. E não é que, ó... Na lavoura e no possível combate a inseto como a Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Portanto, conhecer a importância desses animais e sua biologia contribui para a sustentabilidade nos múltiplos usos da água. Então, por isso que é importante a gente saber que por mais que vocês encontrarem um sapo, por mais que vocês tiverem medo desse sapo, não pode matar. Porque o sapo, ele preserva a nossa saúde. Porque se ele come as pragas... Se ele come as pragas, se ele alimenta desses insetos, ele está preservando a nossa saúde. Então, o sapo é amigo do homem. Então, nós temos que cuidar muito bem de um sapo. Quando vocês forem lá para o interior, lá para o campo, vocês vão ver sapo. Ontem a gente falou na nossa aula sobre o campo, né? Vocês vão ver o sapo. Então, vocês cuidem muito bem, porque o sapo é amigo do homem. E aqui, meus amores, tem uma atividadezinha que eu não sei se vocês têm aí no envelope de vocês. Essa aqui do sapo. Se não tiver, não tem problema. Procura aí para mim, vê se tem. Eu tenho. Muito bem. Então, vamos aí. Eu também tenho, professora. Essa daqui, ó. Que ótimo. Então, vamos lá. Todo mundo com atividade aí? Todo mundo agora já sabe a importância do sapo, né? Já sabe que o sapo é amigo do homem. Já sabe que o sapo, onde tem sapo, não tem mosquito da dengue. O agricultor. Já sei. Quem que é o agricultor, meus amores? O agricultor é o homem que planta as verduras que a gente come, as frutas que a gente come. Então, se na fazenda do agricultor tiver sapo, é sinal que ele vai usar menos agrotóxico no alimento que a gente come. Então, Beatriz, você entendeu que o sapo é amigo do homem, Beatriz? Entendeu? Gugu, você entendeu também que o sapo é amigo do homem? Eu tenho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo com atividadezinha? Todo mundo já sabe que o sapo é amigo do homem? Então, vamos lá. Tá assim, olha. Leia a cantiga com a ajuda da professora. A professora tem um tempuzinho aqui. Não, vamos fazer aqui. Depois a professora, nós vamos... A professora chama vocês de outra atividade. Aqui tá assim, olha. Agora, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé... Agora a professora vai cantar. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé... É a música que nós ouvimos. Meus amores, aqui não tá pedindo nessa atividade. Mas nós vamos fazer... Todas as vezes que nós vermos um texto, nós vamos fazer a separação ali de uma palavra da outra. Porque tem crianças, olha só, que tá escrevendo palavras junto. Por exemplo, eu vi na prova que tem criança que está escrevendo assim. Presta atenção, Murilo. Todo mundo, prestando atenção. Tem criança que tá escrevendo uma frase assim, olha. Tá vendo? Essa aqui é uma frase. Tem criança que tá escrevendo ela assim. Em vez de escrever assim, olha. O separou, escreve sapo. Presta atenção. Depois vai fazer tudo junto. Porque cada palavra é separada uma da outra. Que é o sapo. Aí separa do não. Porque não é outra palavra. Separa que eu falo, meus amores. É dar esse espaçozinho aqui, ó. Esse espaço... Murilo, presta atenção. Tô olhando aqui que você tá conversando. Outras crianças, presta atenção aqui também, olha. Tá vendo esse espaçozinho aqui? É o espaço que precisa de separar de uma palavra da outra. Aí depois eu vou escrever lava. Eu faço outro espaço aqui, ó. Pra separar. Por quê? Eu não posso escrever junto. Olha só se eu escrever junto como é que vai ficar, olha. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Olha só, olha. Vai ficar assim, olha. Ô, ô, ô. Se eu escrever tudo junto. Tem criança que tá escrevendo assim. Eu vi lá na prova. Ô, sapo. Fica tudo junto. Muito bem, Bernardo. Tá prestando bastante atenção. Tá vendo? Olha só. Se eu escrever tudo junto, não fica mais difícil pra mim compreender a frase? Por isso que nós vamos fazer aqui, ó. Todas as vezes nós vamos separar. Aí a criança às vezes vai pensar assim. Não, professora, mas como é que eu vou fazer? Professora, eu vou ensinar um jeito. Olha só. Eu vou escrever o ó. Vou pôr um dedinho. Não tá dando pra ver, não. Mas aqui, ó. Meu dedo. Eu vou pegar meu dedo. Vou colocar na frase. Depois do meu dedo. Eu vou escrever novamente. A gente vai separar nas palavras com o dedo. Tá bom? Aí eu vou saber que... Eu vou sempre ter... Depois de uma palavra, eu vou sempre pôr o dedo aqui. Professora, não tá dando pra vocês verem aqui, não. Mas vocês colocam o dedinho, ó. Pega o dedinho, coloca depois da palavra que escreveu, escreve a outra. Que aí vocês vão conseguir fazer a separação de uma palavra da outra de uma forma concreta. As famílias, conseguiu entender o que eu acabei de explicar aqui? Depois que escreve uma palavra, vá lá e põe o dedinho pra escrever? Entendi. Muito bem. Porque aí vai conseguir fazer esse espaçamento. Aí o que nós vamos fazer é que o texto já está pronto. Nós só vamos separar com o lápis verde. É de verde? De verde. Vamos separar de verde. Mas se já fez com outra cor, não tem problema, tá bom? Vamos separar aqui de verde. Se tiver feito de outra cor, não tem problema. Depois de cada palavra, a gente separa o ó também, porque o ó aqui vai entrar como palavra, tá? No texto. Muito bem. Depois que separou, o que nós vamos fazer? Aí aqui tá assim, olha. Opa. Peca. Aqui vai estar assim, olha. Aqui vai estar assim. Registra no caderno o que você pode fazer para não ter chulé. Bernardo, o que nós podemos fazer para não ter chulé? Isso é fácil. Lavar o pé. Muito bem. Quem tiver na dúvida, vai lá no texto ali, olha. Pega a parte que está escrito, lavar o pé. Olha só, vai ler o texto de novo. Tem gente que esqueceu. Minha avó sempre falou para eu dar espaço, mas agora que eu entendi... Ah, que bom, Bernardo. Você entendeu, amor? Que bom. A professora fica muito feliz. Muito bem. Professora, já separei. Professora. Oi. Ô, professora. Olha aqui. Aqui nós vamos... Espera só um pouquinho, Isaac. Aqui nós vamos colocar aqui, ó. Lavar o pé, que é a primeira. Pode falar, Isaac. Olha aqui. Não é melhor tomar banho? É, melhor tomar banho. Mas tem jeito que tomar banho não lava o pé, sabia? A gente lava o pé dentro do banho. Muito bem. Olha aqui. Todo dia que eu tomo banho, nunca esqueço de lavar. Nunca esqueço de lavar minha cabeça, meu corpo todo. Nunca esqueço. Ah, muito bem. Só um de uma vez, depois pronto, não? É pra escrever isso que você tá escrevendo ou não? É pra escrever aqui, ó. Lavar o pé. Na primeira aqui. E aqui tá assim. Escreva no caderno a palavra chulê. Cauã. Cauã, você está aí, amor? Sim. Como que eu vou escrever chulê? Qual que é a primeira letra que eu vou usar? C. 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 E depois? H. H. E depois? U. U. E depois? Aí aqui formou que sílaba? Chu. Chu. Muito bem. E depois? O que eu vou escrever aqui? L. L. E depois? É. É. Porque o E, ele só vai ter esse som de E se eu colocar? É na folha ou no caderno? Vai fazer no caderno. Vai cortar igual a professora falou, esses traçadinhos aqui, ó. Nós vamos cortar. Eu fiz no caderno. Fiz no caderno. Muito bem. É no caderno. Vai colar e fazer no caderno. Aqui tá assim. Pinte de roxas com suave que estão no texto. Cecília, vão lá no texto. Vamos voltar lá no texto. Nós vamos pintar de roxo. Vocês estão fazendo aqui ainda, gente? Eu tô. Eu tô. Vamos lá. A professora vai dar um tempinho aqui. Cecília, tá aí? Sim. Então, depois, segura aí que você vai me ajudar lá, tá? Pintar somente as consoantes. É. Pinta aí. Somente as consoantes, tá, amor? Todo mundo já terminou aqui? Então, vamos lá. Olha aí. Vou apagar aqui. Isso. Aqui tá assim. Leia na cantiga com a ajuda da professora. Aqui tá assim. Pinte as consoantes das palavras, não é mesmo? Vou lá de novo pra gente ver. Aqui, ó. Pinte de roxo as consoantes que estão no texto. Então, vamos lá. Cecília, qual... Nessa frase aqui, quais que são a primeira e a segunda? Quais que são as consoantes que estão aqui? S. S. Vamos pintar S. Ixi, vou ter que só fazer um. Vou fazer só um. Só um risco. Qual que é a outra? Vou só fazer um risco, não, eu apago ela, tá? E depois? N. N. E depois? Aqui em lava. Qual que é a... As consoantes que eu vou riscar? L. L. Depois? P. V. E o pé? Qual que vai ser a consoante que eu vou colorir? E o pé? Oi? E o pé? Isso. E aqui, não. Qual que é a consoante que eu vou colorir? O M. Muito bem. E aqui, lava de novo? LV. LV. Muito bem, criança. E aqui, por quê? P. E. Qual mais? E. R. E. E qual? Q. Q. Muito bem. E aqui, não. N. E aqui, quer. Q. Q. R. R. E aqui, ele. L. L. E aqui, mora. M. R. M. R. Muito bem. L. L. Baixa enquanto faz aqui em cima. R. Muito bem. E aqui, na. Mas se dá pra aqui. Hum. N. 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 L. 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 E o quê? Q. Muito bem. E aqui, não. N. E aqui, lava. L. L. E o quê mais? B. V. E aqui, pé. E o P. E aqui, por quê? P. Eu já terminei. R e Q. Vou ajudar você, porque nós temos menos de um minuto. O não é o N. O quê? É o quê? O R, né? O mais. M e L. O quê? Q de novo. E chulé? CH e L. Cecília, eu te ajudei, porque nós temos menos de um minuto. Eu terminei. É isso que eu falei. Nossa aula vai acabar agora, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Gisele. Eu vou fazer um vídeo. Isso, meu amor. Tchau. A próxima aula agora é português, tá bom? Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Eu faço muito prazer. É matemática. É verdade, é matemática. Obrigada, Daniel. Daniel tá...